Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, Deus escolheu o que o mundo despreza, o que não passa de esterco para este mundo aqui. Não o mundo no sentido feliz do termo, criado por Deus, mas o mundo contrário aos desígnios de Deus. Homens e mulheres se entende. Entende? Estes, como foi dito no dia anterior, são inimigos da cruz de Cristo, inimigos do cristianismo. Mas Deus os pôs de lado e mostrou que a sua sabedoria é maior do que a do mundo. A sabedoria de Deus escapa-nos em grande parte, mas notem, Deus, quando age neste mundo, age com poucos sinais, com sinais humildes, com pessoas humildes, com pessoas que não valem muito neste mundo aqui, estes são os privilegiados de Deus. O que significa que a parte rica, se for também autossuficiente em todos os sentidos, mesmo na salvação, está fora dos planos de Deus. E está fora da estrada traçada por Deus e caminhada em primeiro lugar por Jesus e pelos eleitos de Jesus. Caríssimos irmãos, traduzido em palavras pequenas e práticas, é preciso andar na contramão, na contramão de uma multidão, na contramão de pessoas que caçoam, que ridicularizam, que põem de lado o evangelho de Jesus. E só podemos fazer isto com a luz e a graça do Espírito Santo. Só podemos fazer isto se o Espírito de Jesus nos dá força e coragem. É através, palavras de Paulo, de muitas tribulações que nós chegaremos, alcançaremos o reino de Deus.